Passamos agora a página cultural do nosso programa E porque hoje é o dia do historiador Trouxemos um convidado que vai se apresentar e brindarmos com o que ele traz Yeah! Estou pra cima, ô niggas! Vim contar-vos uma história E vou deixar pra vocês o desfecho Fiquem com a moral da história História, história, história Fiquem com a moral da história História, história, história Sou latifo, entra na loja Bom dia, baia, nifo Quanto custa pneu de lixo? Pra minha moda O baia, nifo, responde pneu de lixo Com câmara e pipo dá 105 e não se descorronta Sou latifo, tirou uma nota De 50 e nisso, depois já de 100 e um olhar de aviso solta O baia, nifo, recebe e solta um sorriso Diz, não tenho troco, leve, rebusado O latifo concorda Mas sempre na mesma campainha Não tenho troco, leve, rebusado Era ladainha Só que com seu latifo era dente por dente Confere o feira, confere ferido Sempre por dente na linha Nunca chupava os rebusados Guardava e o baia não mais pensava nos trocados Que dava, seus clientes sempre lesatos Mas como cá se faz, cá se pagava vava Dizem os ditados Hoje, seu latifo volta pra loja Pede uma lata de nido e um quilo de soja O baia, nifo, pergunta se vai pagar a cartão ou dinheiro vivo Latifo, abra sua bolsa Tira o monte, derraba o sato E desconte, até atingir o valor desejado E não desconte, como tens frisado São trocos que tu me davas, tens sorte De estar em bom estado Figuei com a morada, história História, história, história Figuei com a morada, história História, história, história Há! Há!